Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, como conversamos em outro vídeo, é hora de falar sobre o quanto os gatos estão cansados da gente. Durante esse período de pandemia, os gatos ficaram com a gente mais tempo em casa, mudou bastante a rotina do gato. Para quem não sabe, o gato é um ser extremamente metódico, e além de um ser extremamente metódico, ele não vai gostar tanto que se mude, portanto, a rotina dele. Aumentou bastante a rotina médico-veterinária de pacientes felídeos, obstruídos, ou simplesmente que apresentem uma síndrome que faz com que eles façam xixi várias vezes ao dia, poucas quantidades, a gente fala isso de polaciúria, às vezes isso vem com sangue, ou seja, hematúria. Então, esses pacientes, eles acabam apresentando alguns transtornos medicionais associados principalmente a essa quantidade absurda de mudanças que estão acontecendo na nossa vida e, consequentemente, na vida deles. Existe um tipo de cistite, que é uma cistite relacionada ao estresse. No gato macho, essa cistite associada ao estresse pode fazer com que haja uma certa descamação da parede da bexiga e pode fazer com que ele apresente obstrução. A obstrução é bastante incomum na fêmea, por conta dessa formação desses sedimentos e dessa uretra da fêmea, que também é maior que a do macho. A uretra do macho, principalmente no afilamento do pênis, acaba se tornando muito menor. Isso predispõe muito ao macho sofrer obstrução. Existem diversas possibilidades de tratamento e todas essas possibilidades têm que ser buscadas em conjunto com o seu médico veterinário. Mas é de suma importância que o seu gato tome mais água. Você pode estimular a ingestão maior de água do seu gato por meio de vários potes em casa, potes com gelinho em casa, mas principalmente, já viram aquelas fontinhas com água corrente? Ela pode ajudar bastante. Também evitar situações eventuais de estresse do seu gato. Existem algumas rações terapêuticas que podem ajudar. Tudo bem? Então, evitem grandes transtornos, evitem grandes mudanças para o seu gato, principalmente. Seu gato macho pode eventualmente obstruir, ter várias obstruções e, principalmente, por conta de, às vezes, um manejo não tão legal em casa, essas várias obstruções fazem com que, talvez, seu gato possa precisar de uma cirurgia para abrir mais o canal da uretra. Isso é relativamente incomum na fêmea. A gente não fala quase de obstrução em fêmea de gatos, principalmente por essa cistite relacionada ao estresse. Tá certo, pessoal? Vamos deixar o gatinho mais quietinho em casa, mais tranquilo. Vamos incomodar menos nossos gatos, tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Venha conhecer a Vita Pet na Avenida Camilo Mazone. Todos os tipos de rações, inclusive especiais e superprêmio. Calopicitas, peixes e você tem acessórios, coleiras, guias, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, xampus e muito mais. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 17 horas. Venha conhecer a Vida Pet. Avenida Camilo Mazone, 1013, no Jardim Paraíso.